Estou aqui com a Vanessa, da Grama Três Irmãos aqui de Valinhos, onde é a nossa parceira aqui há quase quatro anos. Ela vai falar um pouco sobre essa parceria entre Qualigrama e Três Irmãos. Então, quase quatro anos que a gente está trabalhando com a Qualigrama, a gente resolveu trabalhar com ela por conta da qualidade da grama, pela logística também, pelo atendimento deles e a pontualidade. E a gente está gostando de trabalhar, os clientes também estão gostando, os problemas são resolvidos quando acontecer alguma coisa, mas a gente está gostando sim da qualidade e é isso. Agradeço a Vanessa por essa parceria, aos irmãos delas também que são nossos parceiros, e essa aqui é mais uma parceria de sucesso com a Qualigrama e Grama Três Irmãos.